Glória Groove Cara, eu não vou virar... Pô, agora você me deixou uma situação terrível, cara Porque eu já tenho o Pablo Vittar no meu time Eu tava pensando em botar a Glória Groove no teu time Só que, cara, sinto muito Dois, quatro, fechei, fechei É, tem mais dois Você não sabe quem que é o próximo, Marcio, pensa bem Você não sabe quem que é o próximo Você pode pegar a Glória Groove Você troca o seu carro por uma banana Não Cara, você agora me inverteu aqui Me deixou mal E aí? Pensa bem, Marcio Tem mais dois, além de Glória Groove Tem o outro aqui Pô, sacanagem Gosto muito A forma como canta Entendeu? Vamos fazer o seguinte Vamos virar os dois Não, você viraria? Pra Glória? É Sim, sem dúvidas Então vamos defender, vamos defender Então beleza, então vai lá Vamos defender Eu vou defender pelo seguinte Eu acho Glória Groove É uma pessoa Que conseguiu fazer Um trabalho artístico Sem Tentando Se manter dentro De uma linha Que não forçasse muito A pessoa A mudar a estética A mudar a voz A criar uma série De ferramentas em volta Da personalidade Pra poder construir O seu espaço Né? Eu acho muito legal A maneira que canta Eu gosto da autenticidade Da forma de cantar Você vê que Glória Groove Usa a parte grave Da voz Quando precisa usar Né? Não buscou Uma estética Tipo Glória Groove É uma coisa E o Daniel É Daniel, né? Nome Sim, sim Daniel é uma coisa E Glória Groove É outra Não Eles Tem uma ideia parecida Eles pensam parecido Eles tem os valores Eles tem uma forma De conduzir E eu gosto disso Eu acho legal pra caramba Caraca Argumentou bem, hein? Caralho Foi muito bem O que que eu falaria Pra defender Pra que Glória Viesse pro meu time Ô Dani Tamo em casa Meu irmão Eu sei que Santo de casa Não faz milagre Né? Mas porra Pô Lembra daquele café Que a gente já tomou Pô Lembra dos papos Caceta Mas eu confesso Que o argumento Do Márcio Foi muito bom Foi muito bom Foi muito bom Eu acho que eu Perderia Perdeu nessa? Eu acho que eu perderia Tá, então meu time Te deixou Tá, e aí tem o próximo E agora você vai ver Que você fez a maior Caca da sua vida Tô brincando É, o próximo O próximo artista Que cantaria Seria Seria Tchau